Desapegos da Ju deixou a perguntinha no Insta. Como perder a vergonha de começar a aparecer no Instagram, nos Stories e no YouTube? Maravilhosa, era exatamente a última pergunta que eu ia responder. Eu não tinha me esquecido, minha gente. Eu prometi que eu ia falar sobre vencer a vergonha pra você gravar seus conteúdos. E eu vou te dar uma única dica. Uma única dica. Na verdade, não é nem uma dica, é uma pergunta. Como é que era? Mas não vou fazer só uma, vou fazer umas três perguntas, tá, gente? Como é que era três anos atrás? Como é que era cinco anos atrás? Como é que era dez anos atrás? Como é que era a internet, publicação de vídeo, dez anos atrás? Como que era? Agora, como é que você imagina que vai ser daqui dez anos? Como é que você imagina que vai ser? Você imagina que vai ter parado? Ai, porque Facebook, YouTube e o quá, quá, quá tá morrendo? Ou você imagina que só vai aumentar? Não tem mais volta. Se você não sabe gerar conteúdo, não importa o que você faz. Você pode ser o CEO do seu negócio. Você pode ser um estudante do colégio. Não importa, nós vamos cada vez mais nos comunicar através de vídeos. Se você é o dono do seu negócio, o seu negócio não está em uma plataforma que tenha vídeo, você tá pra trás. E daqui dez anos, talvez o seu negócio nem exista mais. Ou você aprende a gravar vídeo, dá um pé nessa vergonha, vai mandar pro inferno, ou o seu negócio vai morrer. Ou algum profissional menos competente, menos apaixonado que você, vai ganhar a fatia do mercado e você vai falar o quê? Nem vi o que aconteceu. É isso que você quer? Então, você me perguntou, como perder a vergonha de começar a aparecer no Instagram, nos Stories e no YouTube? Como? Pensa no futuro que você quer pra você e entra em ação agora. Eu não tô pronta, eu não sei gravar, você acha que quando eu comecei eu tava. Vai lá ver meu primeiro vídeo do canal. Vai lá ver. Vai olhar mais de mil vídeos aí como é que era. Não era igual é hoje. As minhas primeiras lives não eram como são hoje as lives. Nós aprendemos por repetição. Hoje é o melhor do que ontem, hoje é o melhor do que ontem, hoje é o melhor do que ontem, sempre. Agora, se você não começar por causa da sua vergonha, você vai ficar pra trás. Entre em ação, independente da sua vergonha. E aí me diga, continuiu? E aí E aí E aí Obrigado.